A cada um melhor do que o outro E elas que lembrem da minha vitória Jana, uma mulher Uma mulher que não existe Uma beleza tão linda sendo essa Gente, ela fez muito fácil, então é gente Quando tudo está, o fim de tudo ela ressuscita O nome dela é Jana e o sol Que rosto me maia Depois de ela é gente, ela aparece Olha a partida Ah, assustação Ah, assustação Ah, assustação Olha pra isso Ah, assustação Ah, assustação Ah, assustação Ah, assustação Que tanto, o Sona apareceu Ah, assustação Ela saiu do ano, gente Se tornou uma galopitofina Aplausos, gente Aplausos, gente Aplausos Aplausos Gente, agora Aplausos 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 E agora, Daniel fez caso de Maxwell que não gostei, representando a natureza, quando a gente vive sempre, todos os dias, nessa conexão maior. Gainé – Sobrou esquemando – Que massa, que massa! É uma missão que dá demais! A família da nossa planeta. É a planeta Terra que vê que ninguém. Aplausos pra Daniel. Deus trouxe uma bad vibe, mas o que ele também quis. E na pavarela, a Belly, olha, representando a deusa das águas, ela, Yara, e uma dançada na igreja de cabina, que pegando também, a Belly, primeiro, vem a Yara. Legal, gostei, se esforçou, gostei, gostei, e a Yara, representando a deusa das águas, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Você é me não os cuidar que ela tem ciência. Tá comichas comlaub sobre a bestaura, mas tem uma fruta que se sente. Lumena. Rosa de você. Lumena! Lumena, é? Lumena. Lumenaёр. Lumena! Olha como a linha é em poder,! Enquanto você tem uma festaAST na WSE Divina. Seagalho, bora, bora Seagalho, bora, 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 bora Seagalho, bora, bora, bora O Gente, tá com muito decisivo Ainda tem, ainda tem Que é a pessoa mais esperada Pra subir no falco, não, mentira Parece com as roupas de rainha do milho Ei, lari, lari, do nada Depois de tanta traição, ela voltou, caralho MS, a banda é estourada Lari, lari, lari Mas se não existe amor Nem se não existe amor Vamos tomar, nos ajudem Quem merece ganhar, faça 50 mil reais McDove Me desbocuda Me desbocuda Me desbocuda Me desbocuda McDove McDove Me desbocuda Me desbocuda Me desbocuda Me desbocuda Madera 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 O que caiu? Ai que susto. Ei, você caiu em alta. Ei, você está mei. Você está mei, você está mei. Balba. Balba, você está mei, você está mei. Ei. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E nesse participante, todos daqui, a gente tem sete pessoas que eu vou chamar por palmas. Preto, queria só ressaltar um negócio muito importante. Foi a vez que vocês mais capricharam. Então, uma salva de palmas para todos. Porque não é sobre ganhar, é sobre competir. E vocês estão de parabéns, atrasaram muito. Gente, eu também queria parabenizar a todos vocês. Eu acho que eu faltei só o último, né? E eu nunca vi uma entrega dessa. Vocês estão assim, ó. Nível escola de samba, nível tudo assim. Então, de parabéns. Vocês continuem arrasando a salva de palmas, gente. Se esforçaram mesmo. Gente, é... Obrigada. Primeiro que eu quero agradecer o seu carinho de esmoete. Primeiro que eu quero agradecer ao Carlinhos. A você, de que? Sobre o estar perto de vocês. Maravilhoso. Sim, minha filha. Tem condutividade ao serviço. Sim, e aí? E aí, eu... Nossa, vocês entregaram muito. Eu queria muito vocês. Então, sejam bem-vindas. Estamos aqui para a verdade. Obrigada, gente. É chata. Finalizou. Vamos ver. Gente, a vida continua, mas eu não tenho paciência. Fico lá na casa de caralho. Tem sete pessoas. Que Bianca Nicole, Lucas Guimarães, Ginkay. E essa menina incrível vai tomar do seu culpa. Assim que eu deixei a casa de caralho. Meus amores. Gente, não leve pro coração, viu? É só personagem. Você é de casa. Eu sei. Você já me conhece. Você já me conhece. Fala o passo. Olha a pena. Ai, meus amores. Gente que tiver que... A ponte de Londres tá caindo, tá caindo, tá caindo. Quem vai ganhar o prêmio no Rancho do Maio? Lembrando que 50 mil reais foi retirado da casa dos substitutos e trazido pra... Sim, eles sabem o porquê e o público também. E trazido para o primeiro lugar do prêmio. Só que eu acho o seguinte. Eu acho que homens têm que competir com os homens e mulheres com mulheres. E as nominárias, elas competem com todos. Elas são todos nós. Tem prêmio pra segunda e terceiro? Só se vocês têm. Tem. E 10? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O segundo lugar eu vou dar 20 mil reais. Terceiro, 10? Terceiro, a jiquei dá 10 mil reais. Ok. Fechou? Fechou. Eu não dou nada, eu não tenho nada. Ei, sua presença... Não leve pro coração, não me queira mal, só me queira bem. E você vai dar o que ao povo? Essa sua presença irritante, mau caráter. Meu respeito. Gente, não ligue que ela é muito verdadeira. Se você fosse tão boa, você tava aqui até hoje, vagabunda. E ela tá... Calça! Calça, calça! Calça, calça! Calça de quê? Eu tô me devendo quanto? Sabatão, safada e rostita. A sua nega tá marcando, mulher. É o assunto qualquer que você gosta. Vem que me escuta. Dê uma chara. Vem que pra ela. Eu não vou pra usar lá essa coisa. Mas a gente vai... Eu não vou ter noitado. Seu nega tá que seu nega tá marcando. E seu manto, querida, desculpa. Aplausos pra mim. Obrigado, cara. Eu posso chamar sete pessoas aqui. Gente, tá tudo tão lindo. Vai, vai, testa ali. A gente te mata. Esbocuda, sobe no palco, meu amor. Finalistas agora. Quem mais? Kassia. McDove. Zilzana. Negoçada. Gaga. E Mayara. Zilzana tá absurda, teu velho. É que senhora é isso? Ó, vocês vão escolher os três. E o público escolhe quem ganha os 50 mil reais. Eu faço enquete com eles, deixo 20 minutos. Quem tiver na frente ganha. Eu acho que isso. A casa e a crameira que eu comprou. Felizmente vai ser só três pessoas. Quem será que leva? E você aí em casa, escolhe quem. Você? Você, você, você. Tá difícil, né? Zilzana. Gaga. Debochada. Mayara. McDove. A Céria A Ásia Desbocuda Vamos lá Muito difícil, viu? Na verdade a gente já escolheu Se alguém está na dúvida E mais duas Não pode quatro, né? Só três Só três É tudo nervosa por eles Decidimos Decidimos e cada um vai escolher os três melhores da noite Obrigada Eu escolho o McDonald's Perfeito Incrível Infecável Bom, gente, eu acho que quem está aqui, todo mundo é vencedor Principalmente vocês que vieram com fogos Meu Deus, são novos talentos Mas eu acho que uma pessoa, né? Se destacou demais E mais, demais, demais E foi ela, nossa querida Desbocuda Segundo lugar Foi a mesma coisa Sempre sombra pra mim, né? Na verdade a gente ficou em muita dúvida em dois personagens aqui Mas a gente pensou E é a que mais nos impressionou hoje Inclusive, dá-lhe parabéns Posso falar? Vim pra cá, Mayara Vim pra cá, Mayara Gente Gente, quem vocês escolhe os meus postórios Vim pra eles 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 Você é exatamente isso aí Sabe, quando você entrou Eu acho que não tinha definição melhor Você é leve Quem quiser que tire suas conclusões Você é leve e pronto Você é algo inagradável Entendeu? Foi você a responsabilidade da Mayag E pelo do McDover? Caralho, parabéns Parabéns, Ramon Você arrasou O McDover bateu tanta poleta Que a mão ficou curta Caralho O público já decidiu Quem é o primeiro lugar Os jogadores vão se reunir Agora Eu já disse pra eles quem é o primeiro Diferença O primeiro lugar teve meio milhão de votos Em 20 minutos Segundo, 200 e pouco O terceiro, 100 e poucos milhão Jogados Quem é o terceiro? Em terceiro lugar fica Mayara Parabéns, Mayara Arrasou muito, viu? Vamos Também foi o segundo lugar Também foi o voto do público Ter segundo lugar E vai ganhar 10 reais da GQ Né? É Segundo lugar E agora Segundo lugar Decisivo É o McDover Desfogura Calma Então você sabe que faz o primeiro lugar Em vez de segundo Quem vocês acham que foi o primeiro? Quem merece o rosto do público? Em primeiro lugar Quem acha que é Desfogura Levanta a mão Quem acha que é McDover Levanta a mão Por favor Quem é o primeiro lugar? Vamos anunciar agora o primeiro lugar E sim É ela Desfogura Desfogura Gente, gente, McDovin levou 20 mil, só que tem uma pessoa, só que a pessoa pode descer, a gente pode descer, procura 50 mil. Cadê a Gilsona? Vem pra casa, Gilsona, cadê ela? Cadê a Gilsona? Oi? Cadê a Gilsona? Gilsona? Gilsona, cara, eu achei a sua fantasia absurda, e na verdade eu acho que uma das mais que representa, porque eu escolhi o tema desse desfile, que é o troco de uma árvore queimada, que a gente viveu essas queimadas no pulmão do Brasil, na Amazonas, no Manaus, que chegou até São Paulo, e a gente vê tanta bobagem na internet, que é legal também, a gente gosta, tem que ter bobagem. Mas coisas como essa, a gente tem que cair matando igual, quando a gente quer cancelar qualquer coisa por qualquer coisa. Então, aquele tronco em brasas e as folhas caídas no chão em fogo, representa literalmente, você trouxe o que estava morrendo e ela renasceu, né? Então, Gilsona, por tanta entrega nessa edição, por ser uma mãe muito foda, por ter se reinventado, por ser leal, porque as pessoas também têm que ser valorizadas por serem leais, que eu acho que é a maior dificuldade da gente mesmo, e às vezes a gente não quer ser leal, é que às vezes a vida é foda e a gente tutubeia, mas você é muito leal a nós, ao projeto. Então, presente meu, pra vocês, 100 mil reais, por serem leais, por serem leais, por serem leais, por serem leais, por serem leais. E daqui a pouco a gente se trocará na fé da Kombi da Gaboulo. Por isso que eu digo que o que Deus faz na nossa vida é muito importante. Eu gostei, Carlinhos, quase 5 mil reais, né? Meu Deus, por que que eu vou pagar? E Deus, sem nada, perguntei a carvalho, se não tava com dieta, se não tava com calor. Mas eu agradeço a Deus, primeiramente, você, Carlinhos, que mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu canto de falar que você é incrível, maravilhoso, eu te amo muito, de verdade, você é incrível, cara, eu não te amo. Por tudo que eu falo aqui, é pouco, porque eu amo você de verdade, você e o Lucas são meus parceiros, minhas famílias que Deus votou na minha vida. Ela merece, ela merece, ela merece, ela merece, ela merece, ela merece, quebrando o tabu, entendeu? É isso mesmo, muito bem. E aí, meus amores, vem cá, vamos bater um papo. Ai, gente, que nervosa. E aí? E aí, Galega? E aí, meninas, tão apreensivas, né? É difícil, não é difícil? É difícil, a pessoa vem assim por fora e nem imagina como é que... Mas ao mesmo tempo é difícil, é dar medo, mas ao mesmo tempo é feliz. É emocionante, porque você vê a conquista dos outros, dos seus amigos. A gente tinha acabado de falar de Gilzona. A gente tinha acabado de falar de Gilzona. Falei, gente, Gilzona merecia tanto e tal, e tu nada, você veio e toma, Gilzona. Mas eu entendo, eu sei que passa a cabeça de vocês, vocês são muito boas, muito. Você fica toda confiada. É, porque aqui, eu não sei explicar, vocês entendem, né? É surreal, é inexplicável, quem tá de fora, imagina. Deus, só Deus, primeiramente Deus, você vai entender, meu amigo. Carina, você tem noção do projeto, você tem noção do projeto que você faz. Todo mundo quer estar aqui, né? Nem a gente tem noção. Tipo, quando eu entrei, eu fiquei pensando assim, meu Deus, é tanta gente gravando vídeo pra entrar e ele me escolheu. Eu entrei meio todinha na hora que ele botou o Gilzona. Sim. Aí, tipo assim, eu fiz um vídeo, não foi? Aí, ele já me chamou, fiquei toda... Pô, sai a época, eu fiz quatro vídeos, vamos lá. Você, não, você é muito boa. Você é muito boa, muito boa. Brilhar, você é brilhar. Isso é inevitável. Deixa o tempo rolar. Aí, eu vou sair. Né? Entendeu? Mas não tenha medo de viver, não. Não, agora eu já me soltei. Não tenha medo. Ó, é... Tem broncas que vem só pra... É igual aquela brinca de pai, de mãe. Tipo assim, ei, cara, ei, psiu, ei. É, isso é muito, entendeu? Mas vocês são... Eu tava me sentindo só um pouquinho insegura, mas depois das mãos usadas... É porque é aquilo que eu disse, é o que a gente conversou. Entendeu? Mas é isso. Eu aprendi uma coisa, seja só... Só vivam, exato. Rapaz, que foi que aconteceu? Torei o joelho, velho. Jogando bola, foi? Não dá pra andar. Foi. E aí, cocô, gesso? Tô esperando a muleta, ele fala, por causa de muleta, por enquanto. Colocou o joelho dele no lugar, é porque, ó, o dia inteiro. Meu Deus do céu. Vá, ajuda ele aí, seja a muleta dele aí. Sentar ali. Vai chegar amanhã, né? Ó, foi um príncipe, tá? Cuidou muito de mim. Foi comigo, você acredita, na ambulância? Ah, ele sou isso demais. Ficou lá no hospital. Ficou lá no hospital comigo. É, a gente conversou bastante. Não, mas você é assim. Eu sou um príncipe. Você é assim, independente de quem seja você, você iria. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, exato. Eu sei disso. É verdade. Viu? Mas é isso, cuida lá, cara. Cuida lá, senta lá. Fica aqui atento. Aí não. Gabô, eu disse que hoje eu vou curtir os stories da sua conta, viu? É por minha conta, né? É, porque é na sua combina, querida. Eita, meu Deus. Que responsabilidade, carinho. Vai, ó, a Gabô vai fazer no dela, que vocês devem ver. De vez em quando eu vou... Chique. Gostar. É que você vai fazer entrevistas? Com certeza. Gente, sucesso. Passado, Gabô, como é linda. Meu Deus. Tem que flotar, né? Vou flotar, vou flotar. Geladeira aqui, você tira dentro de uma cama de casal. Olha esse banco. Maravilhoso. Você mandou fazer tudo, foi? Linda, 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 linda. Puxa, ela é maravilhosa. Pia e tudo aí. Olha. Perfeito. Já andou, já andou. Ih, ó, pô. Fui no campo, abri ela na beira da praia, assim, fiz churrasco. Olha como é linda, gente, ó. Que massa, acabou. Sua cara, velho. Perfeita. Projeto. Ó, o afta vai ser aqui. O Raquel dos teclados, então, meu irmão. Passado. Vai. Bora, mais uma. Pela Carlinhos. Estou chorando por amor, estou chorando desse amor, estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui, é você que eu quero pra mim. Chama, Eric, nas minhas teclas. Chama. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar pra gente. Vamos cantar, vamos cantar pra gente. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar em novo, Luiz. Canta que vocês quiserem, bota pra arrumar. Vem, a sensação que dá que aqui tá se tornando o ponto de encontro da galera, né? Eu amo isso. Eu amo. Meu Deus. Vá, amiga, afaste-se. Afaste-se, afaste-se. Ela disse que não sabia dançar, não. Ela disse que não sabia dançar, não. Ela disse que sim, nada. Pai no celular, que é a gente que manda botar no Instagram. Vai lá. Amiga, bota no Instagram, rapidinho. Pesquisa por Cássia Teixeira. Cássia? Cássia Teixeira. É o Curiosa aqui olhando. E você tá me querendo. Ah! 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 Ficou milionária aqui. Tem um milhão de amigos agora. Ela merece, amiga. Ela merece. Ela merece. Quem se entrega ao rancho, o rancho é tribunais. Maravilha, caramba. Meu amor, minha paixão, eu não vou te trair, eu não vou te trair. Eu vou fazer uma pergunta pra você, vem cá. É Patrícia ou Patrícia. 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 Ela chegou a falar assim. Olha em mim, né? Eu nunca vou se ter de vocês. Ela tava chorando. Ela falou. Me abraço. Vem cá. Você viu um ciúme, não foi, amigo? Fiquei, meu amigo. Sem resenha. Sem resenha. Pela situação, eu acho. O que foi proposta, mas passou bom. Eu quero mais chamei. Que susto. Responda. Queria ficar com a mãe. Você, agora, nesse momento, vai ser o impostor. O impostor é o seguinte, só você tá microfonado e ninguém ao seu lado vai saber. Entendeu? Sacou? Pronto. Vai lá. Isso aqui, isso aqui. Ei, mano, mas pra tu perceber que você tá gostando, é pra pôr da dela, viado. Você toda hora vai atrás da mulher, mano. É só junto. Que hora que eu fui atrás dela? Toda hora você tá do lado dela. Eu falei, mano, fica aqui com a gente sentado. Você, ah, tô sentado lá. Tá do lado de Valesca, mano. Ele tá gostando, mano. Hã? Ele falou pra mim que tá gostando. Ele tá com a Valesca lá, mano. Vai pegar o Valesca lá, mano. Não, mano. Não, ele não vai fazer isso. Não, não tem como. Tá gostando mesmo? Se eu não tivesse pegado a maioria, eu acho que eu pegaria. Dudinho também. Com a minha H01 daqui. Dudinho, mano. É ele que tá pegando. Ei, Clark Kent. É ele. Seu monstro. É o Clark, é o Clark, é o Clark. Mulher não se pega, mulher se conquista. Se conquista. Ele é foda. Tu é Valesca. É isso, é isso. Tu é Valesca. É isso. Tá se envolvendo. Ei, mano, mas cuida. Cuida, cuida. Porque aquela piveta ali, ela é muito mil gramas. Todo mundo aqui conhece. É ou não é? Responsa. Ali é pra você, tipo, prolongar a parada, independente de rancho, tá ligado? Não, não, mano. A gente tava, porque a gente tava trocando ideia e ela aconteceu mesmo. Ela é vibe demais. Adoro ela. A gente não é demais. Fina, inteligente. Enfim. É, de pônei pra dudinha, você foi muito. Ei, cara, você não tá com saudade da pônei, não? Chorei, mano. Você chorou, velho? Tá soando com ela, mano? Chorou quando a pônei foi embora? Pô, querendo ou não, foi um bagulho muito foda, mano. Tá doido. Amizade do caralho. Mas vocês construíram amizade massa mesmo? Mano, eu falava com ela todo dia, até, né? Tava da, como eu não sei, ligado, o caralho é quatro, papo reto mesmo, mano. Só que, tipo assim, igual muita gente falou, cara, você teve muita paciência com ela. Vai falar, mano, eu acho que eu tenho paciência com a maioria, só que eu realmente tive um pouco a mais. Só que, infelizmente, cada um sabe de si, só que eu até, quando eu a encontrei, eu até, quando eu a encontrei, eu senti ela um pouco com uma energia meio parra, só que, talvez seja coisa minha. E, sei lá, no segundo dia, eu acho, né? Dela, aqui, nossa. Você acha que ela confundiu as coisas assim com você em relação a pegar? Certeza, mano. Tipo assim, achou que você tava tratando bem porque você queria mesmo? Ô, 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 Christian, sendo muito honesto. Eu cheguei depois. Eu até era meio que chato, né? O pessoal brincava e todo mundo falava, ai, Antônio, todo mundo sabe que é uma brincadeira. Só que eu preferi ser chato, entre aspas, que é uma coisa que eu acho que eu não sou, mas relembrando ela todo santo dia. Você relembrava todo dia? Todo santo dia. Mandou ela acordar do sonho e vai lá ver, né? Todo... Acorda desse sonho. Irmão, com amor e com carinho. Só que aí, tipo, fiquei muito chateado que veio gente falar que ela tava falando que a gente transou três vezes. Você... Ela falou... Ai, tá ligado, irmão. Ei, Bial, você pegou a fone aí. Não foi uma não, mano. Foi três. Você pegou, você meteu na mão aí três vezes. É, três vezes. Ah, daí eu falei, ah, velho. Qual foi as posições? Caralho, não... Tá ligado? Fala as posições aí, velho. Conte qual foi, velho. É sério, galera, porra. Ele lembra o coração, velho. Ele lembra o ferro, mano. Não aconteceu. Porra, Bial, pra que você falou isso aí, velho? Tô imaginando você comendo a fone, velho. Como que você ia pegar a fone aí? Fica muito estranho, mano. Mano, e tudo começou num bagulho tipo assim, nada a ver que você foi realmente ajudar, né, mano? Não, a pone ficava me falando assim, ó, bota ele na minha fita. Desde a outra edição, bota ele na minha fita. Eu falei, ele quer pone? Ele quer, ele quer. Ai, que homem maravilhoso. Toda hora a pone me falava, que homem maravilhoso. Ficava, ficava mesmo. Não, mano, ele foi ajudar. Eu só olhando de boa. Pedrinho aí, ó. Ó, como é que tudo aconteceu, que tudo surgiu, mano. A criação de tudo, tá ligado? Tava muito louco a pone, viado, muito doido mesmo, assim, tipo assim, capengando, cagando nas calças. Ela cagou na sala, mano. Cagou na sala, mano, que a gente tava lá na chique. Eu falo todo mundo da chique. Cagou na sala, ele foi, ajudou ela, tá ligado? Tipo, tomar banho, assim, pá. Aí, só ia estar falando que lá no banho ficou passando a mão, não sei o que, aí já criaram o fim, né? Não, mano, ela tentou, mano. Ela jogou o sabonete duas vezes no chão e tentou pegar no meu boneco. Aí eu olhei pra ela, falei, sacanagem, mano. Porque aí era restrista, pô. Tô aqui, na moral, na humilde. Vem, pá. É, né? É, toda hora se rola, rolou, olha lá. Jogou o sabonete no chão, foi? Ela jogou o sabonete no chão pra pegar. Aqui, eu aqui, ela. Eu consigo ver ela fazendo isso. Eu também consigo, mano. Eu consigo, velho. Caralho, ponei jogou o sabonete no chão. Imagina aí, ponei jogou. Nú, velho. E ela veio assim, ó. Hum, hum. Cê, mano, é ingrata. O prato da Taipanus. Dá uma boneca, viu? Um roço, um roço. Dá uma boneca. Bora mijar mais aí, bora mijar agora? Não, não, amor. Obrigado. Ah, moleque, vai ter que ir lá. Tá com vontade de mijar não agora. Tá com pleito. Codulo, você foi mexer na bebida dela? Não, não vi. Cymazou na mesma cor Aань, cê, não. Não dou todos, só realou Dividindo com Deus, No mesmo céu Meu говорить de fire Cervezo é jato Amor, eu confesso Estou casando Mais um grande amor da minha vida é você Estou casando mais um grande amor E vai encontrar comigo O que fez comigo E há sempre essa alegria Viver sonhando Quem sabe canta, vai! Doutor, não é sempre igual Calma, passa, passa, passa Só não ganho meu amor Mas não tem jeito, nem tem portão É se essa cita Ficou vivo e calma Ou foi você E Deus pra lá e Deus pra cá Deus adivinhou E a gente se balança só Pois sempre estavam brigando E um deu um burro no outro Edu Edu, Edu ou? O que foi? Edu ou Fábio? Quem bota de vida é melhor Edu, demais Edu O que foi, meu irmão? Por quê? Tudo bem? Tudo bem? Cadê o Fábio? Essa aqui é minha do amor e do dia em frente A gente discutiu, mas é a briga de irmão A gente se mete não É bobeira, nada demais O que houve? O que foi, Daniel? O que foi? O que foi? Ele trouxe um pouquinho de flores O que foi? Eu não sei se eu não quer nada Que venha dele É assim, mas você quer jogar flores, Daniel Oi? Você quer jogar flores? Eu comprei flores Só que eu só queria o perdão E, tipo, a amizade de volta Porque o carinho que eu sempre tive por ele Desde a primeira edição Desde a segunda Eu sempre tive um contato com ele Com as histórias e tudo mais E eu queria continuar com esse carinho, entendeu? E eu queria continuar com esse carinho, entendeu? Calma, calma É Calma Um só tempo Vamos chamar ele pra resolver isso É Hoje não Amanhã, né? Tá, né, Pinho? Eita, vamos embora Eita Bora, Lucas, bora É o quê? Lega, Lucas Bora, Lucas Sua porta é toda a pessoa Que fosse chuva Mole Preto, uma música No sonho você veio Tchau, Gabo O pessoal lá roubaram Roubaram o meu celular